Música Meu nome é Rogério Quirubim, eu iniciei já no esporte, já dentro do judô, que foi o esporte que eu escolhi para a minha vida. Iniciei aos 11 anos, meio por acaso escolhi o judô porque meu irmão mais velho fazia karatê numa academia e queria que eu fosse fazer karatê, mas o karatê existia um limite de idade, não podia entrar muito novo, então, ah, mas no judô mesmo, e eu me dei bem, fui bem, fui gostando do judô, eu gostava do ambiente, eu gostava do esporte, e ainda mais ou menos bem, mas eu nunca imaginei em seguir carreira mais pra frente. Tanto que aos 14 anos, mais ou menos, eu parei um tempo, fiquei quase um ano parado, e eu estudava no Colégio Santa Maria, e me chamaram um dia, ah, você já fez o judô, vamos participar dos Jogos do Dentista, que nós estamos precisando de gente do judô. Eu digo, mas faz um ano já que eu não vou fazer nada lá. Não, não, porque até o oitavo lugar pontua para o colégio e você vai. Tá bom, vamos lá. E foi uma coisa que veio assim para me estimular, porque cheguei lá, me dei bem, não estava muito difícil, mas eu consegui ficar em segundo lugar e classifiquei para o Paranaense. Aí voltei a treinar, e daí fui para frente, fui para o brasileiro, fui para o famoso Jebs, que existia na época, deve existir hoje ainda, mas ninguém mais fala. Que era um campeonato importantíssimo, ficava o Brasil inteiro em Brasília por 15, 20 dias lá. E aquele ambiente me estimulou mais ainda para seguir no esporte, né? Porque aqui a gente ia para a academia, era muito boa, comecei na academia do Sensei Makoto Yamanushi, né? Aquele japonês das antigas, ensinava filosofia, ensinava, a gente tinha que respeitar, fazer saudação, tudo bem direitinho. Mas eu não tinha vivência, assim, esportiva da coisa, né? E lá eu enxerguei e voltei disposto a treinar, e voltar a fazer alguma coisa a mais. E foi aí que começou. A partir daí já fui campeão paranaense, sul-brasileiro, no final do ano, meio por acaso, fui campeão brasileiro, né? Era um atleta por região que classificava e o paulista ficou doente na hora, né? Então acabei herdando o que ele ganharia de mim, né? Mas era o tal, meio começando, aquilo foi um estímulo espetacular, porque naquela época, seja como for, ser campeão brasileiro era uma coisa importante. A partir daí, eu sempre fui aumentando e fui crescendo, aos poucos anos, fui crescendo na modalidade. Fui campeão brasileiro no ano seguinte, juvenil, fui campeão júnior, fui campeão universitário, quando treino na faculdade, né? E nesse meio tempo, sempre tive a ajuda de muitas pessoas, né? Meus professores, o sensei Makoto, né? Depois, quando eu passei, aos 18 anos, mais ou menos, por uma questão de falta de gente, o clube curitibano tinha uma estrutura melhor, mais pessoas, tudo, passei pra lá, fui muito bem acolhido pelo sensei Kinjiro, Kironaka, né? E no judô, a gente tem uma filosofia que se chama Jitakyoei, que é uma filosofia de benefício mútuo, né? Todo mundo se ajuda. Então a gente tem que sempre agradecer a todas as pessoas que passaram pela gente, desde os professores, os... principalmente a família, né? Que dá apoio pra gente, os colegas, os adversários, também, são importantíssimos, né? O judô tem uma característica, pelo menos na minha época aqui, né? Que você treinava com seus adversários, por exemplo, depois, mais tarde, quando eu cheguei na seleção, eu ia pra Europa, tinha os campeonatos, era cada semana tinha um campeonato em um lugar, né? Então você lutava no fim de semana, durante a semana você treinava com todos os outros países, todos juntos, no mesmo tatame. É como se tivesse uma atletiva semana que vem e fosse treinar os dois times juntos, fazendo rachão a semana inteira, né? Então isso é uma coisa que... só fazia o quê? Todo mundo crescia, né? Com isso. Então a gente sempre apoiado em muita ajuda, né? Foi crescendo. E algumas coisas que me... que a gente descobre, às vezes, nem na hora enxerga, mas depois que passa o tempo, você vê a importância, né? Às vezes a gente faz umas loucuras que... que a gente pensa que é loucura e, na verdade, é aquela importante. Na... no início dos anos 80, nós estávamos... fui pra alguns campeonatos, tava indo assim, mais ou menos, no troço parece que não andava, aí resolvemos começar a treinar mais, né? Inventamos o treino da madrugada. Comecei eu e o Rubens Tempsky, só nós dois, aí já o professor Ney Mekin, que de maneira maravilhosa nos acolheu e começou a nos dar o treino, né? Passou a dar um treinamento mais científico, digamos assim, né? Nos ensinando a... a parte de competição, de preparação física e tal, e começou a juntar a gente. Sei que no final do ano já tinha umas 20 pessoas, mais ou menos, né? Daí 5 e meia até umas 7 horas da manhã, mais ou menos, a gente treinava, mas era um treino absurdo absolutamente intenso, né? E depois tinha o resto dos treinamentos normais. Então, a gente, todos os dias, na hora que se acordava naquele frio danado, você me perguntava, o que que eu tô fazendo aqui, né? Parece que é bobagem. Mas alguma coisa fazia você ir no dia seguinte, porque às vezes você não enxergava o benefício, mas olha, foi batata ali, começou os resultados, todos nós ali começamos a crescer dentro do esporte, né? Então, além do treinamento, da parte científica, da parte fisiológica e tal, que melhorou, né? Eu acho que esse... 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 esse sofrimento auto-infligido, ele... ele ajuda bastante, né? Você... você parece que você fica meio... mais cascudo, diria, hoje em dia, né? Mas você... você começa assim, ah, você já acorda todo dia, seis, cinco e meia da manhã, o que é lutar com o fulano de tal, que é um grande atleta, né? Se ele treina, eu também treino. Então, você acaba crescendo dentro da coisa, né? E foi aí, começou a aumentar. Eu, logo depois disso, entrei pra seleção brasileira, né? Mais um caso desses. Toda sexta-feira, meio-dia, eu pegava o ônibus da Cometa, da Cometa, aqui em Curitiba, ia pra São Paulo, chegava às seis horas da tarde, aquela muvuca de São Paulo, descia, andava dois quilômetros a pé, chegava no Centro Olímpico do Ibirapuera e treinava até oito, nove horas da noite, dormia no alojamento ali mesmo. No outro dia, treinava pela manhã duas horas, mais duas horas de tarde, mais três horas no domingo de manhã, meio-dia, pegava o ônibus novamente e estava em Curitiba às seis horas da tarde. Aquilo era... Se chegava aqui, isso não existia, né? Mas, aquilo, também, o crescimento daquilo e o contato com todos os outros atletas do Brasil, que a gente não tinha, né, por estar longe, aquilo também cresceu muito. E, a partir daí, eu entrei pra seleção brasileira. Já tinha tido uma experiência internacional no Mundial Universitário na Finlândia, uns anos antes. Mas, lá, naquela época, né, hoje mudou, mas naquela época o judô internacional era completamente diferente. Tinha alguns atletas do Brasil até aqui, mais ou menos, mas era outro mundo. O treinamento, a preparação, o apoio que eles tinham. Então, chegamos lá e apanhei, que nem um louco lá e voltei. Mas, a partir dessas experiências, eu comecei a... A crescer mais, entrei pra seleção brasileira. Aí, sim, aí comecei a participar de jogos... De jogos, não, de campeonato pano-americano, de... Fui campeão sul-americano, fui medalhista pano-americano. Eu... É... Até que fui convocado pro Mundial. O primeiro Mundial foi na Coreia, em 85. Eu... Também... Era completamente acima do meu padrão aquilo. Eu cheguei lá, perdi a primeira luta. Peguei a repescagem, perdi a repescagem. Mas, a... Na volta, o nosso... A delegação parou em Tóquio. E eu já tinha programado, eu e mais um colega. Ficamos em Tóquio treinando. Mas nós ficamos, nós dois, meio sozinhos, assim, meio largados no mundo, né? Não era uma delegação brasileira que tava viajando pra treinar. Então, nós íamos ficar uns 20 dias. Aí, tínhamos mais dois brasileiros perdidos lá, que... Que tinham um apartamento. Ficamos morando com eles, com eles querem ficar três meses. Né? Mas, é... Aí, a gente ia. Treinava num lugar, treinava no outro. Principalmente, na Universidade de Cucuxicã. Por exemplo, lá, nessa universidade, era duas horas e meia de metrô pra ir. Duas horas e meia pra voltar. Mais umas três horas e meia de treinamento. E... Todos os dias, isso. Né? E por a gente estar meio sozinho, a situação lá era... Era, assim... Muito complicada, porque a gente não notava isso na época. Mas... O pessoal, eles queriam pegar a gente de qualquer jeito, né? Não tinha... Eles treinavam um pouquinho e assim, um descanso. Nós não tínhamos descanso. Acabava o maluco e vinha três ou quatro querer lutar com a gente. E todo esse tempo. Né? Então, eu perdi uns 10, 12 quilos lá, sem fazer dieta nenhuma. Né? Fiquei com a canela arrebentada, tive risipela, tive um monte de coisa. Mas olha, mas o que nós aprendemos lá, nós aprendemos que o Japão é a meca do judô, né? O maior lugar. E... E... Chegou no fim, até não caía mais. Começava a se dar bem com eles. Não... 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 Não conseguiam nos subjulgar de jeito nenhum. Então, a gente começou a aprender que não, que... É... É... Tive uma olimpíada que teve em Moscou, que era pra... Jogos da Amizade, que eles chamavam. Pra... Porque teve os dois boicotes, né? Olimpos, né? De 80 e 84. Aí, resolveu fazer um com todo mundo junto. Perdi lá, mas lutei com os melhores do mundo e fui muito bem. Consegui... Enfrentá-los. Aí... Eu comecei a crescer, assim, mais internacionalmente, né? Teve o... É... Copa de Gurucano. Que acontecia a cada... Eu não me lembro se ia a cada dois ou quatro anos no Japão. Mas era uma Copa dificílima. Em que cada país mandava dois atletas e o Japão colocava quatro atletas em cada categoria. Eu fui em terceiro lugar. Uma colocação importante pro Brasil. Pouca gente tinha conseguido medalha até então nesse campeonato. Acabando esse... Esse... Esse campeonato, nós fomos pros Estados Unidos. Tinha o... US Open. Eu fui campeão lá. Fui... Medalhei no absoluto. Voltei pro Brasil. E daí foi o meu principal título. Que foi... Eu fui campeão mundial universitário aqui. Naquele ano. Né? E... Em duas categorias. Na minha categoria de peso. Que a peso pesava acima de 95 quilos na época. E depois... Quando acabam todas as categorias, juntava um atleta de cada país. Pra... Pra representar no que se chamavam do absoluto, né? O aberto. E eu fui campeão também. Então aqui ali pra mim foi o... O... O ápice, né? Aí em 87 continuei bem. Fui medalhista nos... Os campeonatos de... Do circuito europeu, né? Que tinha no começo do ano. Tinha uns 7 ou 8 campeonatos. Que... Que era o treinamento inicial do ano pra todo mundo, né? E... E fui pros Jogos Panamericanos. Né? Convocado. Participei dos Jogos Panamericanos. Que é um... Assim... É um... É um sabor de Olimpíada, né? Porque você fica lá. Todo mundo no mesmo centro. No mesmo alojamento. Todos os países juntos e tal. Né? Aí eu criei pra Olimpíada, né? Minha... Meu sonho. Aí só que... Eu participei da seleção por 4 anos. Né? 4 anos eu participei da seleção e... E... Como atleta do absoluto. Né? Porque eu tinha uma certa facilidade pra lutar com... Com atletas mais leves, né? Às vezes o peso pesado parece que é fácil lutar com... Um atleta leve, mas... Às vezes é mais difícil. Conforme a pessoa. E eu tinha essa facilidade e eu participei nessa categoria. E acho que faltando um ano pra Olimpíada mais ou menos... A ver um... O Comitê Olimpíada Internacional disse que não. Esse ano vai ter só 7 categorias. Não vai ter absoluto. Né? Aí por questões... É... Político, Administrativo e tudo mais... Eu acabei não indo pra Olimpíada porque naquela época não existia uma eliminatória. Não existia um... É... Até então sempre... Ah, tem Olimpíada? Quem quer ir pra Olimpíada? Vamos pôr pra lutar aqui. Quem... Quem sair bem no final vai... Vai. Ali não. Ali foi escolhido como se fosse uma seleção de futebol. Assim... Vai você, você, você... Eu não fui. Mas... Tudo bem. Eu acho que... É... É... Tudo que eu... Que eu tive do judô. Né? Foi uma coisa importantíssima pra... Pra minha vida. Pra aprendizado. Pra... Até hoje... Eu sou... Sou muito grato ao judô. Por... Por tudo que eu tive... Que eu tenho até hoje. Que eu guardo, né? Apesar de eu não ter... Continuado sendo atleta de judô. Ou... Ou sendo professor. Né? É... Eu vou treinar de vez em quando ainda, mas... Agora faz pouquinho que eu não vou. Mas... A gente sempre é um judó. Você tá sempre pensando os teus exemplos. Você vê uma coisa acontecendo. Você faz uma comparação na tua cabeça. Com uma luta. Com uma coisa assim. É uma coisa que... É... É... Ajuda bastante na vida da gente. Né? Inclusive pra crianças. É espetacular. Porque tem uma... 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 A disciplina que você aprende. A... 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 O respeito pelo colega. A... A... Aprende a perder. Né? Porque... É importantíssimo. Né? Você tem que perder. Né? Quem nunca perde. Quando perde, morre. Né? Então você tem que perder sempre. Pra você aproveitar bem as vitórias. Né? Pra você saber que a vitória é bom. Saber também é a hora de parar. E não pode ficar aguardando. Tem gente que... Que fica... Ah! Porque quando fui. Eu fazia isso. Eu... 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 Eu aprendi. Eu... 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 Tem que sofrer um pouquinho, porque você não é muita graça. Este é Rogério Quirubim, judoca paranaense que alcançou os mais altos louros da modalidade. Dojitakioi, filosofia do judô, trouxe para sua vida o aprendizado do benefício mútuo. Da vivência no tatame não fez adversários, mas sim amigos. Dos desafios de treinos árduos, nos horários mais loucos, galgou sua trajetória de inúmeras conquistas. Rogério nunca, em momento algum, se deixou vergar. Foi resiliente, encarou a tudo e a todos com respeito. Nos momentos de maior dificuldade, enfrentou os desafios e se fez um campeão dentro e fora dos tatames. Sua família e técnicos foram de fundamental importância em sua carreira. A família lhe ofereceu o apoio constante. Dos técnicos, a disciplina e o aprimoramento técnico. Obrigada, Rogério, por nos mostrar seu amor pelo esporte. Rogério Quirubim faz parte da memória do esporte paranaense. Rogério Quirubim faz parte da memória do esporte paranaense. Go Beno